O Bilbao é o professor Borga. Oi, Baxi! Oi! E eu sou o professor João. Oi! Eu vou filmar aqui, depois a fita vai ficar com ele. Agora é o seguinte, se você quiser falar alguma coisa também, acho que eu vou fazer com ele. Eu acho que eu vou dar uma lá aqui. Vamos lá, Baxi! 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 A gente vai dar uma coisa, não há um tempo, não tem nada de ver. E aí 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 Obrigado. 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 Não vamos dar baluta para o quê? Porque senão machucou. Nós vamos dar só para uma dança, um jogo. Jogo da capoeira. Tá legal? Então, vou mostrar mais ou menos algumas coisinhas e depois, se alguém quiser brincar com a gente aqui na roda da capoeira, pode brincar sem problema nenhum. Eu quero! 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 Vamos combinar a coisa. Eu quero! Vamos combinar a coisa então, ó. Todo mundo vai poder vir, mas um de cada vez, tá bom? Eu quero! Primeiro eu! 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 Nós vamos mostrar como é que é, presta atenção. E vocês, para ficar bem batendo, vocês vão... Eu! 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 Um pé para trás, agora o outro. Um pé para frente, isso aí. Agora o golpe, como é que é o golpe? Passa o golpe por cima de mim. Gostei de ver, agora abaixa que vai o meu. Aí, agora você ligou, vamos lá. Aí, vai lá. Vamos lá, abaixa aí. Viu, olhando para mim, vamos lá. Dá para o golpe. Tem golpe de novo para mim, olha. Abaixa aí, vai lá. Viu, vai lá. Quem deu golpe? Quem deu golpe? Ih, defendi aqui no golpe. Vai, vai o meu. Aí, beleza, gostei de ver. Passa aí. Vamos lá, próxima aí. Todo mundo vai, você também vai. Vamos lá, gingando, gingando comigo. Pera no meio da roda, vamos lá. Viga comigo. Viga comigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar como é que é. Nós vamos mostrar como é que é para vocês, tá bom? Vem baixo. Vamos lá. Aplausos 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 10 Iglesias Aplausos 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 Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo. Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo, olha a palma. Olha a palma, olha a palma. Olha o corpo, 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 vamos lá. Paranáê, 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 Paranáê Eu aprendi capoeira na naveira do Caramé Eu aprendi para mim, eu aprendi para mim. 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 Só dez minutos pra acabar, tá? Só mais dez minutos pra acabar, tá? Mas foi de arrombar. E vai ter agora... Dia... Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai ter uns 2,90. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Senta lá, senta lá. Senta lá, senta lá. Senta lá, tá? Paulão falou de feriado em 20... 20 delegações de outro lugar, que parece. E ontem foi quando a coleção dele, que ele bancou tudo lá e... Quem bancou, Gilvan? Gilvan, com o deputado lá, né? O Paulinho. Passa que isso pode sair. Devagarzinho, devagarzinho! Passa que você só não faz se você não quiser. Que hora que você entrar no gabinete, eu já vou e quiser que ele vai armado. Porque todo o serviço que Gilvan tá fazendo, eu vou colocar você pra fazer lá, que você vai assumir essa conta com ele. Nós vamos assumir a associação e você vai assumir o campo. Você vai entrar enquanto fazendo o trabalho. Tudo que vai treinar. O pessoal fazia essa equipe. Por exemplo, a apresentação fora. Eu já tenho até a apresentação fora pra associação. Nós dois, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, nós dois. Nós dois, abençamos a caceteiro vindo. Cuidado. Cuidado pra me botar. Vamos lá. O cara me sabe, viu? A gente tá com o paguinho. O paguinho vai ter que ir embora. Devagarzinho, devagarzinho, hein? Então, nós já vamos conversar. Eu já vou ver o seu paguinho. Vem com o banheiro, você? Você é tem que me lá, muito tempo. Vem com o banheiro. Vem com o banheiro. Vem com o banheiro. Vamos lá. E esse não, esse é o Berrado, é responsável pela internação aí, leva o grupo pra fora. Não é briga não, hein? Não é briga não. Eu conheci ela através da minha prima. Inclusive ele... Entendeu? Então, então vamos ter que entrar e saber se vai ter que entrar. Baixar a cabeça pra cima, porque é uma oportunidade de você estar com a bola toda. Lá, você viu, né? É tudo ou nada, não. É tudo ou nada e não a gente... Mas o cara queria pra quê? Fazer show, é? Não, é pra trabalhar com a Jana, do governo alemão, fazendo umas apresentações. Vai acabar, hein? Aí me pediu e tudo. Aí eu fiquei de resolver, tá bom, vai sair. Eu tô esperando ele chegar. Eu tô esperando ele chegar. Deve querer o que? É o SITO 6? Não, eu acho que seria o... Só uma tentadinha agora. Vamos lá. Direto, né? Direto. Um do nada ou um do outro? Não, não. Vamos parar. Só tinha a distância. Um domingo não. É... Quatro vezes por mês, não era nem todo domingo que a gente tinha soca. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos ficar na vez. Falava de ficar duas, três semanas todo dia pra ir pra recação. Aí depois ficava três vezes só. Esse cara, ele trabalha com o governo alemão e com esse governo aqui e ele é responsável por integração Brasil-Alemanha. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem levado gente pra cacete pra lá. Tudo é responsabilidade dele. Agora foi estar pra lá com esse pessoal que ele arrumou lá em Goiânia. Você também gostou? Oh, 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 oh. Oh, você tivesse me falado. Não, mas é que quando eu não tava ninguém formado ainda. Nossa. Na nossa associação não tava formado. Você deve ter o quê? Um cinco meses? Oh, agora, oh. Não tinha nada ainda. Você não... Não tava aí. Não tinha argumentado contato com esse filho. Não. Depois que o senhor me falou que você teve pra Alemanha e tudo. Você teve pra fora. Tá, deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu guardar isso aqui. Pronto. Vai aparecer aqui. O que você achou legal? Quer brincar? Não tem momento não. Olha aqui. Vamos ver se vai ficar bem bacana essa foto, hein? Uhum. Você acha legal? Achou? Bacana. Não quer brincar, não quer papo, não. Tá, jóia. Então valeu, Alice. Então tá, gente. Ah, que lindo. Tchau, tchau.